E dois homens de 30 e 37 anos foram presos após desacatar com xingamentos servidores do presídio de Anicuns. Essa situação foi na porta da unidade, por onde os suspeitos passaram em um carro gritando as ofensas. Com as características do veículo e com o apoio da polícia militar, os agentes foram atrás dos suspeitos que acabaram presos numa avenida movimentada da cidade. Um dos homens tem uma extensa ficha criminal e agora os dois vão responder por desacato.